Galera, galera, galera Sejam bem-vindos, né, a mais um vídeo Outro vídeo Eu vou, né, uma gameplayzinha de Undertale Porque, mano, esse jogo, mano, ele é maneiro, pô Eu acho maneiro, pelo menos Vai, é legalzinho Eu vou fazer porque esse jogo tá aqui, ó Esse jogo tá aqui há muito tempo Eu fico enrolando Eu, ah, jogo, será que eu não jogo? Aí já que eu tô com o meu canalzinho, né, já tô postando alguns vídeos de merda nele Bora postar um vídeo Infelizmente, o jogo é bom Mas o vídeo é uma merda Vamos lá Eu joguei um pouquinho, mas não tudo Cheguei a terminar Eu não, mano Eu tô achando a música meio alta Pronto Calma, no começo é fraca Mas pode ficar mais forte se você ganhar bastante LV LV significa hora Love É claro Você quer love, não quer? Não se preocupe Eu irei compartilhar um pouco com você Obrigado por pequenas, trancas, bolinhas de amizade Tudo pronto? Vai Por que não jogou em mim? Mano Você tem problema? Porra Cara Joga em mim Claro que eu sei, mano É que eu ande pra me emagrecer, velho Porra, é uma preguiça, né, mano? Caralho Exercício não, né? Claro que não Aqui Como que eu vou te fazer sofrer? Ô, mano Calma lá, né? Calma lá, né? Apelação Mano Apelar ou não, né, velho? Mano O cara quer apelar O cara quer apelar Calma Poxa o olho dele Esbugalhado Ai, mas que terrível Caraca Ai, mas que terrível Torturando uma alma tão inocente Ah, não tenha medo, minha criança Eu sou Toriel Guardiã das ruínas Eu passo por este lugar diariamente Pra ver se alguém caiu Ah, e você caiu aqui, né? Você é o primeiro humano a vir aqui Em muito tempo Venha Cheguei areio Através das catacumbas Por aqui Eu vou aí pro caralho Tô brincando Licença Estrelinha A soma da ruína Pairá acima Enchendo de determinação Capê recuperado Completamente Eita Pra salvar, né? Bem-vindo ao seu novo lar Pequenina Limita a melhinha do carro No funcionamento das ruínas Esqueceu Mano As ruínas As ruínas são repletas De quebra-cabeça Tá alto ainda, cara Tá bom? Tá bom Ah, vai deixar assim As ruínas são Repletas de quebra-cabeças Fusões anciãs Entre distrações E trancas Que? Tá É preciso resolvê-los Para ir em uma sala a outra Por favor Tente acostumar-se com eles Opa Voltei Confundir as teclas Oh, cadê você? Ó, peraí Ela fez isso Isso aqui Isso aqui, tá ligado? Aí tu faz isso aqui Faz isso aqui Oh Apenas Estes temidos Passarão Os valentes Que? Apenas estes temidos Passarão Os valentes Os tolos Os bombos não caminham Pelo Pelo meio Ah, tá Para progredir Aqui Você terá que ativar Diversos interruptores Não se preocupe Eu marquei Que você deverá ativar Carai Tenha-se no caminho Caraca Que merda Pressionizei para ler Aqui Para ler placas E Tá Aperta isso aqui, ó Tá marcado Aí o olho tá coçando Ou não Vai revertar o outro interruptor Eu até marquei ele para você Tá bom Tá bom Tá orgulhosa? Encontrar um monstro Você entrará em uma luta Enquanto estiver Em uma luta Inicie uma conversa Amigável Apenas ganhe tempo Eu virei resolver o conflito Pratique conversão Com aquele boneco Ai, cuzão Ai, cuzão Ai, teu merda Que conversar o que, tia? Não vou conversar com ele não Ele me olhou torto Queremos ferir ninguém Queremos? Agora venha Eita A outra Eu quebro-cabeça Nessa sala Será que você consegue Resolvê-lo? Oh O Robert se ataca Eu ataco de volta Toma É bom tu fugir mesmo Pra que a A parada É ficar meio doida Aqui pra nós, meu irmão Mapa da sala Ao leste Aqui é A sala oeste É o mapa da sala Ao leste E olha lá E olha lá Ali Caraca Ele está aí Mano Aqui Segure minha mão Por um momento Eu não consegui ler Mano Droga Odeio o café, mano Me distrai Ebra-cabeças Parecem perigosas demais Por enquanto Perigosos Café Você tem sido excelente Até agora Minha pequena Contudo Eu tenho um pedido Difícil para lhe fazer Eu gostaria que você Caminhasse até o fim Da sala sozinha Me perdoe por isso O piranha Ó mano Na moral Na moral Na moral Ela está me traindo Cara Isso aqui Consigo interagir? Eu não consigo interagir Velho Ah sei lá Sei lá Ele é mavinha Entregado? Ué Vagabunda Cadê a sonha Minha pequena Não se preocupe Eu não te abandonei Tá bom Posso Confeita não Tudo havia uma razão importante Para Este exercício Gestar sua independência Preciso cuidar de alguns refazeres E terá que ficar sozinha Por favor Fique aqui Como falou que me proteger É perigoso explorar Por conta própria Eu tenho uma ideia Te darei um celular Se precisar de qualquer coisa Apenas ligue Que filhona Ela foi errada Vou roubar Ué Só isso? Vamos cobro Ah tá Fletar Hã? Ah Que adorável Que adorável Que adorável Eu poderia beliscar Suas bochechas Você com certeza Pode encontrar Alguém melhor Que uma velha senhora Bota mesmo Pring Oh Olá Aqui é Toriel Você não deixou a sala Deixou? Alguns inimigos Mais à frente ainda Preciso explicar Seria perigoso Tentar resolvê-la sozinha Seja boa Ok? Como assim é boa? Boa em que sentido? Pá 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 Acabar, né? Oh Pegue um Pegue um doce Obviamente Você pegou mais doce Que desprezível Não, tá bom Será que eu não pego mesmo? Ah não Não vou pegar não Merda Rabbit, rabbit Com licença Humano Eu tenho Eu tenho Eu tenho Alguns conselhos Para você sobrelutar Contra monstros Se você agir De certo modo Ou lutar Até quase derrotá-los Pode não querer mais lutar Se o monstro Não quiser mais lutar Com você Por favor Tenha piedade Ou Não Rabbit Coitado Ô seu merda Caraca Eu vou agir Vai Espera Então não tá amarelo Eu vou te poupar Hein, menor Bora salvar, né? Roubamos alguns doces Ali Vamos o doce Vazar Ai Quer apostar Quanto que eu vou É pra cair Tá bom Não tenho nada Reclama Ai seu merda Não vou matar ninguém Eu juro Olá Olá Aqui é a Toriel Tenha uma razão em particular Qual você prefere Canela ou caramelo Prefere Prefere, não me diga É de caramelo Caramelo? Não Entendo Bem Obrigada Adeus Por enquanto Olá Aqui é a Toriel Você não odeia caramelo Odeia? Eu sei qual é a sua preferência Mas Você Gostaria Se encontrasse isso No seu prato Certo, certo Eu entendo A proposta Obrigada por ser paciente Já tô puto aqui Sua merda Caralho Imagina Essa merda Sobe Imagina Essa bosta Sobe Trim Aí Você Não tem nenhuma Alergia Tem? Hã? Por que eu estou perguntando? Do nada Do nada mesmo Eu já não aguento mais Fazer tua voz Eu já Perdi o ritmo Mano Isso aqui eu lembro A tela Ai Latina Sério? Na moral Mosquitinho Fantasma Do cacete Ai Perdi a gelatina Mano Eu não aguento mais vocês Seus merda Eu não vou matar vocês Não vou Eu não Tudo Calma lá Pô Que disso Que você pode sair Me empurrando por aí Hã? Você tá me pedindo Pra me mexer Ok Só procedas Hã? Você quer que eu me mexa Mais um pouco? Certinho Tava assim Pô Seu do caralho Hã? Essa foi Em direção Errada Ok Acho que Entendi Esse jeito Esse jeito Ele Seu merda Sabia que o rato um dia pode sair de sua toca e pegar o queijo que enche de determinação Deixa eu estar aqui há um bom tempo Tá grudado na mesa Então Seu merda Acorda Ele já se foi Esse fantasma continua fazendo Faz alto Tá fingindo dormir Com vê-lo a força? Não Ô seu merda Ai Não havia força Acertar Animar Ameaçar Mano Vamos te animar Você parece triste Depressivo do cacete Você encara na pista boa Um sorriso paciente É o que? Ô mano Você é depressivo mesmo Para de chorar Véi Realmente não estou Afim agora Desculpe Chique book Não gostei Gostei não Não Normalmente Vem para as ruínas Porque não tem ninguém Por perto Mas hoje conheci alguém Caraca Conheci alguém legal Ah Estou Falando Falando demais De novo Vou sair do seu caminho Sai mesmo Seu Dead boy Do caralho Eu tenho zero Se eu pegar dinheiro Eu compro Aí Ai Seus merda Revit Revit Ah Meu amigo Nunca me escuta Sempre que eu converso Ele Pula o meu diálogo Apertando o X Isso mesmo Apertando o X Ah Você também não Como assim Caraca Apertando o X Revit Eu ouvi dizer que F4 Você tem uma tela cheia Mas o que F4 significa? 4 Revit Eu ouvi no máximo 3 sapos nessa sala Que é preocupante No mínimo Revit No mínimo Ouvi dizer que Você é bem piedoso Para um humano Exatamente Você sabe o que Um monstro Usa o nome Amarelo Quando ele pode ser Poupado O que você acha disso? Muito Útil Lembre-se Poupar é apenas Dizer que você Não vai lutar Talvez um dia Você terá Que poupar Alguém mesmo Que seu nome Não esteja Amarelo Como assim? Caraca Caraca Opa Por favor Não pegue no meu pé Eu vou pegar no seu pé Oh Que droga Não pegar no pé Não peguei Não peguei no seu pé Quase Ele me deu ouro Merda Eu ia pegar no pé dele Eu não peguei Por causa Por causa de respeito Alguém me entende Sim mano Eu te entendo Ui Você venceu Mano Obrigado Vamos comprar aqui Rapidão Já estamos aqui Obrigado Espero que o biscoito Seja bom Não comprei à toa De biscoito Esquisito Alô Eu acabei de perceber Que faz um tempo Desde que limpei por aqui Eu não esperava A companhia tão cedo Você saiu Para arrumar tua casa E me abandonando Nesse lugar cheio de bicho Querendo me matar Provavelmente É um monte de coisa Jogada por aqui e ali Você pode pegá-las Mas não carregue Mais do que precisa Aí Algum dia Você pode ver algo Que realmente goste Você irá querer Ter espaço Nos seus bolsos Para isso Clique Oh caraca Odeio jogar inseta O que foi É para cair aqui Caraca Eu ganho um buraco Agora eu não consigo subir Ai Agora eu não consigo subir Continue sem mim Peraí Pode voar Não podem Ah Droga Né mano Eu acho que é aqui Vero Eu quero um bagulho Errado Onde na pista Blook Blook Mano Qual o nome do bicho Na pista Me oferece uma refeição Como as suas verduras Foi mal Não comi Eu comi mano Comi Tava gostoso Cantar Se eu clicasse no devorar O que eu ia fazer A porta não é uma saída Ela simplesmente Marca uma rotação Não vou apertar não Ah vai sim Ah E 2x1 é mancado Mandou um passinho Mandou um passinho Mandou um passinho O pai Puxa travei Se eu puder ler isso Pressione o botão azul Aí no cantinho Aí no cantinho não Eu fui dar um soco nele Eu me ferrei É um bagulho aqui né É um botão Apertar Assim mano Clique Se eu puder É isso Pressione o botão Vermelho Me bateu dançando Botão verde É esse aqui né Por favor Papai Pai é bom Caraca Que merda Eu vou devorar Na próxima Oh Consegui pegar não Devorar esse merda Dá pra mim devorar ele mesmo Foi Eu não vou devorar ele não Coitado Devorar mano Mata ele Oh Por favor Vida saudável Por favor Mano Mó fome Pai é bom Pai é muito bom Tem dois caminhos A de cima deve ser o original Claramente E viu E rapaz Você encontrou Uma faca de brinquedo Obrigado Rabbit Rabbit Cá entre nós Eu vi a Toriel Sair dali Agora a pouco A gente tava carregando Algumas compras Tipo a galera Que elas fizeram Tá meio que Intimidante Toriel Intimidante Essa vaca Um monte Que essa vaca Intimidante Oh céus Oh céus Isso demorou mais Do que eu esperava Alô Opa Você chegou aqui Minha pequena Tá ferida Claro Tomei um de dano Aqui Eu irei te curar Eu não devia ter lhe deixado Sozinho É bom mesmo Eu tomei dano Pra um cara Dançando Velho Irresponsável Tentar surpreendê-la Dessa maneira É Bem Eu suponho Eu suponho que Não posso esconder Isso de você Venha Pequena É Ô vagabundo Ver uma casa Tão fofa Armada Nas ruínas Te dá Determinação Obrigado Sentiu o cheiro? Não De merda nenhuma Surpresa É uma torta De caramelo E canela Caralho Caramelo Pensei que deveríamos Devíamos Mano Devíamos celebrar Sua chegada Eu quero que você Se sinta bem Vivendo aqui Deixarei a torta De leima Para outra noite Aqui Eu tenho outra surpresa Para você Aqui está Um corto apenas seu Espero que goste Ô piranha Não me encosta não Quero dizer Ô vaca Ao queimando Sinta-se em casa Obrigado Vou dormir aqui Mano Eu dormi mesmo Levata Caralho Uma torta De caramelo Mano Babix Uma torta De caramelo E canela Deve ter Uma fatida De torta De caramelo E canela Vou dormir mais Ainda mais Tarta De caramelo Caramelo Melo E canela Bora entrar aqui É o diário da Toriel Ele é a Passagem circulada Sim Ele é a passagem Por que o esqueleto Queria um amigo Porque ele estava Só o ossinho Constante da Da repetas de piada Do mesmo calibre Ai mano Vai se Ai que merda O quarto em reforma Que merda Ai que mano Uma dessa Toriel mora Por que Não vou aqui não Caralho Já de pé Pelo que eu vejo Eu quero que você saiba O quanto estou feliz De ver alguém aqui Há tantos livros velhos Que eu quero compartilhar Eu posso lhe mostrar Meu local favorito Para caçar insetos Eu também preparei Caraca Preparei um currículo Para a sua educação Isso pode ser uma surpresa Para você Mas eu sempre quis Ser professora Na verdade Talvez isto não seja Tão surpreendente Caraca Tão surpreendente assim Contudo Estou feliz Estou feliz De ter você Vivendo aqui Ah você Queria alguma coisa O que era Quando dei para casa O vagabundo Quem disse Perdão Esta Caraca Esta Esta é sua casa Agora O que eu gostaria de ouvir Sobre esse livro Que eu estou lendo É chamado 32 usos Para caracóis e lesmas Que tal ué Comer Caraca Caraca Exitante Fato sobre lesma Estou hesitado mesmo Sua merda Sabia que as lesmas Às vezes inventam Invertem Desculpa pessoal Invertem Suas sistemas digestivos Conforme crescem Da hora hein Interessante Eu tenho que fazer algo Fique aqui Ô sua vaca Deixa eu entrar aqui Vagabunda né Cadê a tua piranha Ela Fugiu dessa Uh Ela está aqui Deseja saber como Caraca Deseja saber Retornar para a casa Não é Mano eu fico inventando Palavra Frente está o fim das ruínas Uma saída de mão única Para o resto Eu ia destruí-la Ninguém jamais poderá sair Novamente Agora seja uma Boa criança Eu vou subir o cara Todo humano que cai aqui Acaba com o mesmo Eu vi isso repetir de novo e de novo Eles chegam Eles partem Eles morrem Pensa ingênua Se você deixar as ruínas Eles e as gore Mataram você Eu estou Apenas te protegendo Apareceu o quarto Eu vou não Vou te seguir Não tente me Deixa o seu último aviso Eu não vou O que é Está irritando assim Exatamente Só uma solução para isso Prove a si mesma Prove para mim Que é forte o suficiente Para sobreviver Preto Puta vida Vou te bater não Vou conversar Não é mais Eu sou sem criatividade Ai Opa Eu vou morrer Piranha Você está me matando Mano Essa piranha Vai me matar Que isso Mano Eu vou morrer Só vaca Mano O que você está fazendo Eu vou tancar tudo Eu vou Oh Ataque ou puja Eu não vou Eu não vou Oh Piranha Por favor Você está me matando Mano Sua vaca Não me mate Pare Eu não vou Me mata aí Me mata aí Agora você não quer Agora Está com medo Não vou parar de te olhar Me mata aí Está com medinho Me mata Mas você tem coragem Se tu me matar Tu vai ficar sozinha Para sempre Tu vai ficar sozinha Eu sei que você quer ir para casa Mas Mas por favor Vá para cima Prometo que cuidarei bem De você Aqui Sei que temos Não temos muito Mas Podemos ter uma boa vida Aqui O que você está Tornando isso Tão difícil Me tira daqui Por favor Vá para cima Não vou Piranha Você quase me Piranha não Vaca Você quase me matou Velho Patético Não é Essa é patética Eu não consigo salvar Se quero uma única criança Ou sua merdinha Tu não está salvando ninguém Tu está salvando quem está lá fora Você apenas seria infeliz E preso aqui embaixo As minhas são muito pequenas Quando você se acostuma com elas Não seria certo você crescer em um lugar como este Minhas expectativas Caralho Ai minhas expectativas Minha solidão Meu medo Por você Minha pequena Eu os deixarei de lado Se realmente quiser deixar Se realmente quiser deixar As ruínas Eu não te impedirei Porém Quando for embora Por favor Não volte Espero que ele entenda Ou sua vaca Eu nem vou voltar mesmo Tira daqui Meu Deus Meu Deus Minha pequena Tchau Tu não me curou Vaca Nada Deixa Ela nem me curou Velho Estou morrendo Por causa dela Inteligente Inteligente Muito inteligente Você se acha mesmo uma crença Acha Este mundo é matar ou morrer Então você foi capaz de jogar pelas suas próprias regras Você poupou a vida de uma pessoa Você deve estar se sentindo uma maravilha Você não matou ninguém desta vez Mas o que fará Você encontrará um assassino implacável Implacável? Você vai morrer Morrer e morrer Até você cansar de tentar O que fará então? Você matará por frustração Frustração Vou desistirar completamente Deixe o mundo Eu deixo Deixará eu herdar o poder para controlado Eu sou o príncipe Do futuro deste mundo Não se preocupe pequeno Arca O plano não é Gigi Isso é muito mais interessante Eita Cidadinha de ladrão Esse trofeu está diferente né É Esse trofeu está estranho Undertale Sobe Fox É isso né Vou deixar essa parte para a parte 2 Espero que tenha gostado minimamente desse vídeo merda E é isso né Fique com Acabou E Até a próxima